O festejo de Santo Antônio, padroeiro da cidade, começa dia 1º de junho. Mas a Praça da Matriz já começou a receber a decoração, que deixa a festa ainda mais bonita. A decoração é feita pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, e todos os anos surpreende balsensas, turistas, devotos de Santo Antônio. Uma das novidades desse ano será a referência à Vila de Santo Antônio. A Secretaria de Cultura, por meio da Prefeitura, sempre tem esse apoio ao festejo de Santo Antônio no quesito da decoração. E esse ano a gente vem trazendo algumas novidades. Vocês já vão poder ver nas imagens que a decoração já se encontra bem avançada. Então a gente quer entregar bem antes para a igreja essa parte da decoração. A gente vem trazendo a Vila de Santo Antônio, onde ela vai retratar o início da cidade de Balsas. E claro, vários cenários juninos remetendo à época que é o festejo de Santo Antônio junto com as festas juninas. Em 2023, o festejo vem com o tema Santo Antônio, vocação, graça e missão e lema pão em todas as mesas. A festa é considerada uma das maiores e mais tradicionais do Maranhão. Uma mistura de religiosidade e cultura. E recebe todos os anos milhares de devotos do padroeiro, reconhecido pela igreja como santo casamenteiro. A festa conta com uma vasta programação, incluindo a descida de boia com a imagem do santo pelas águas do rio Balsas e a missa do vaqueiro, que esse ano comemora 70 anos. O festejo de Santo Antônio é uma oportunidade para todos os fiéis beberem da fonte da espiritualidade para fortalecer o espírito e continuar a missão de anunciar o reino de Deus e denunciar as injustiças. Este ano, o nosso festejo tem várias atividades. Vamos iniciar dia 31 com o Chá da Tia Maria, aqui na Praça da Igreja Matriz. Dia 1º, logo pela manhã, 5h30, Alvorada, dando assim o sinal, tocando o sino da Igreja Matriz para despertar, para chamar a atenção da população para o início da festa de Santo Antônio, que é a maior festa religiosa do sul do estado do Maranhão. Movimenta toda a cidade, toda a cidade para, para presenciar, para participar e vivenciar o festejo. Depois, no final do dia, às 18 horas, a carreata, onde o santo percorre a cidade. É uma oportunidade para que as pessoas que têm carros, motos, bicicletas, possam acompanhar e chegando na Praça da Igreja Matriz, a benção dos transportes. Logo após a benção dos transportes, a celebração eucarística, às 19 horas e 30 minutos. Aí segue a nossa programação com o leilão, com as comidas típicas, momento de convivência da parte social. A gente se abastece espiritualmente, mas também queremos criar um clima fraterno de convivência social, porque tem gente que só participa da igreja desse momento a cada ano por ocasião do festejo. Aí nós vamos seguindo, dando continuidade à nossa festa, com a procissão, com as crianças e assim dando oportunidade para os catequistas, os catequizantes, todas as pessoas. Aí vamos descer com o santo pelas águas do Rio Balsas, o dia do Rio Balsas, que é o nosso grito, que é o nosso pedido de cuidado, de zelo para com o nosso maior patrimônio, o Rio. Cuidar do Rio é a nossa missão. Aí nós vamos participando das celebrações e fazendo com que o festejo seja de fato uma verdadeira catequese. com festas, momento cultural, cantores, animadores, as celebrações. Teremos o churrasco dia 11 lá no CTG, a partir das 11 horas e 30 minutos. Aproveite e compre logo o seu cartão, R$ 50. Dia 12, logo cedo, 7 horas da manhã, a missa com os vaqueiros. Esse ano estamos comemorando, celebrando e festejando 70 anos do vaqueiro. É uma oportunidade para rezar pelos vaqueiros que deram a sua contribuição, que já partiram deste mundo, mas que vão surgindo, vão nascendo outras pessoas com o desejo de dar continuidade. E no final do festejo, dia 13, logo, logo às 18 horas, a procissão. Vamos percorrer algumas ruas da cidade com aquela multidão, mas para a multidão é preciso você se colocar à disposição e participar desse momento rico, esse momento espiritual. O povo de Deus sempre caminhou e nós precisamos caminhar porque somos povo de Deus. Concluindo a festa no dia 13 com um show. Um show que vai mexer com o coração e com a vida de todos os fiéis, de todos os católicos. Com o cantor Tony Allison. Agende, vamos juntos, vamos fazer o festejo acontecer. O festejo só acontece com a minha, com a sua e com a nossa participação. Peçamos assim com fé que Santo Antônio interceda por cada um e por cada uma de nós. E desejo desde já um feliz e abençoado festejo 2023. Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Tchau Tchau